Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, o canal esse que pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, falaremos de clássicos filmes que mereciam uma releitura, assim como o que aconteceu com Karate Kid. Bom, mas antes de eu dar as minhas sugestões de alguns filmes que eu acho que mereciam uma releitura, eu vou explicar como surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Quando surgiu o filme Karate Kid, as pessoas gostaram muito dele. Tanto que ele virou um clássico do cinema e ele ganhou várias continuações, inclusive ele ganhou um remake com o filho do Will Smith. Mas passado um tempo, os fãs foram revisitar o primeiro filme e eles repararam que tinha uma coisa muito estranha naquele longa, que seria, será que o Danny era o verdadeiro herói daquele filme? Porque quando você revê, você vê que na maioria dos casos, o John Lawrence não tinha feito nada de errado com o Danny na maior parte do filme. Ele, inclusive, em muitos momentos, tentava ser legal com o personagem que não dava abertura pra ele. Com isso, começou aquela teoria do fã de quem seria o verdadeiro vilão do primeiro filme do Karate Kid. Passados vários anos, o YouTube achou que seria muito interessante pegar essa ideia dos fãs e contar a sua história. E com isso, eles criaram a história Cobra Kai, que seria mostrar a visão do Johnny, como ele se sentia com aquilo, como ele terminou a história depois disso daquilo e como aquilo influenciou na vida do Danny também. E foi uma série que, no começo, quando ela foi pro YouTube, ela não fez tanto sucesso assim. Muita gente comentava, muita gente gostava, mas ela não fez um extremo sucesso com o potencial que ela tinha considerando a história que ela estava sendo contada e os personagens que estavam em tela. Depois disso, eles ainda conseguiram fazer uma segunda temporada, mas não estava tendo o público que eles queriam e eles estavam pensando em parar com ela. Até que a Netflix achou que não deveria acontecer isso, achou que ainda tinha muito potencial naquela história e resolveu comprar o Cobra Kai pra ela, pra elas terem os direitos da série. Com isso, chegando no Netflix, a série bombou de uma forma extrema que ninguém esperava. E com isso eu pensei, tem muitos filmes antigos que eles mereciam uma releitura, que eles têm muito potencial pra mostrar outros lados daquela história. E com isso, eu resolvi separar quatro filmes que eu acho que mereciam uma série assim como foi feito com Cobra Kai. Então vamos a essa lista. E em quarto lugar dessa lista, eu coloco o filme Tron. Tron, ele é um filme clássico que tinha como ideia mostrar como seria se as pessoas conseguissem entrar dentro de um mundo tecnológico. E o filme se tornou um clássico por causa disso. Mas obviamente, aquele filme, ele já ficou muito datado. As coisas que ele colocava lá não tinham mais tanto sentido há uns 10 anos atrás, pelo menos. Com isso, a Disney, há um tempo atrás, já resolveu que iria fazer um remake. E eles fizeram, só que o remake não foi bom. Ele praticamente recriava as coisas que o filme clássico tinha, só que sem o carisma dos atores, e sem a novidade de alguma coisa tecnológica, que seria o grande diferencial pra um filme hoje em dia. Com isso, foi um filme que foi totalmente esquecido. Tron, agora, já tá tendo em produção um novo filme. Mas eu sinceramente não acredito que eles vão querer reimaginar, fazer uma releitura daquele universo. Eu acho que eles vão seguir as mesmas pegadas que tinha o filme clássico, pegando alguns elementos que tiveram no remake, e vão refazer o filme. Mas não é isso que eu tô falando aqui. Eu acho que seria muito interessante dar esse filme na mão de alguém que realmente entende de tecnologia, e mostrar como isso não é positivo. Como entrar no mundo cibernético hoje, mostraria muito perigo. Porque diferente de antigamente, hoje em dia, as pessoas já vivem praticamente 24 horas dentro da internet. Então fazer uma releitura, mostrando como isso poderia ser ruim pra pessoa, seria muito interessante. E por isso eu coloco o Tron em quarto lugar dessa lista. Em terceiro lugar dessa lista, eu coloco o filme Wars. Wars é um filme incrível, que muita gente não conhece, por causa que ele é antigo, e as pessoas acabam que não tem vontade de revisitar ele. Só por isso, pra mim, ele já merecia pelo menos um remake, porque a história é muito boa, tem muito potencial pra se abrir um universo dele, e muita gente não conhece. Isso aí vai produzir um remake. Mas começando numa releitura, eu imagino que eles poderiam mostrar, por exemplo, as outras gangues. Porque a história do Wars, pra quem não conhece, é que é ter uma reunião de gangues, num período onde as gangues dominavam a cidade, e aí o grande líder de todas elas morre e acabam acusando os Warriors, que é uma das gangues. Só que dentro daquelas gangues existem várias, cada uma representando um lugar da cidade, cada uma com características próprias. Então eu acho que você poderia fazer releitura desse filme de duas formas. Você poderia, primeiro, mostrar outras gangues, vivendo até chegar nesse momento desse conflito, desse filme, ou você poderia mostrar os policiais da cidade. Tudo bem que eu acho que a parte dos policiais não é uma temática que chama tanta atenção, mas imagina uma cidade que é cercada por gangues, e que os policiais têm que sair pra combater isso aí. Seria também uma visão muito interessante, uma releitura que poderia ser muito boa. Mas se eu pudesse escolher, eu preferia bem mais não ver a visão da polícia, e ver a visão de outras gangues, de como eles verem tudo o que está acontecendo, como eles vivem aquele universo, como não é tão bom se viver numa gangue. Eu acho que essa seria uma temática muito mais interessante hoje em dia. E em segundo lugar dessa lista, eu coloco o filme O Sobrevivente, do Arnold Schwarzenegger. Pra você que não conhece, O Sobrevivente conta a história de um ex-fuzileiro, que ele é preso por ter feito algo ilegal, algo que a gente conhece desde o começo, que ele não fez, armaram pra ele, e colocam ele dentro de um programa de TV. Nesse programa de TV, ele e outras pessoas que são prisioneiros, concorrem pra tentar ganhar a sua vida. E essa entra a ideia do pão e circo. Essa é a ideia do filme. Por quê? Porque esse reality show, ele é mostrado pro mundo inteiro. E o mundo inteiro torce, aposta, não ligando se tem humanos lá ou não, se são prisioneiros ou não. Eles querem que os campeões, que são pessoas mais fortes, matem esses prisioneiros. Essa é a ideia do filme. E ela é uma ideia que, tudo bem, ela já foi usada milhares de vezes. O mais recente exemplo é o filme Jogos Vorazes, que também tem livro e que tem essa ideia do post-trick, onde eles pegam pessoas de cada distrito e colocam no lugar pra lutar. Mas qual que é o grande lance da diferença de um pro outro? E por que eu acho que esse filme merecia uma reimaginação? Primeiro motivo é porque eu acho que o Jogos Vorazes, que seria algo mais interessante, mais moderno, que tem uma leitura melhor, ele é um filme que ainda vai muito plano do lúdico. Apesar de ser um bom livro, um bom filme, eu acho que precisava de uma coisa mais madura pra cima dele. E o Sobrevente, que continua sendo um filme atual até hoje, por causa do reality shows, eu acredito que ele é um filme que envelheceu muito mal. Os vilandes apresentados no filme, eles são muito toscos. E o Arnold Schwarzenegger, por mais que eu adore ele, ele não é um ótimo ator. Ele é um ator que precisava de alguém melhor no lugar dele, com tanto carisma quanto, mas melhor. Então eu acho que hoje em dia, que a gente vive um mundo onde 100% do tempo, existe uma vida em cima da tecnologia, os reality shows ainda são muito fortes hoje em dia, e o tempo inteiro as pessoas tentam cancelar as outras na internet, eu acho que seria muito interessante um filme sobre o Sobrevente, imaginando uma reeleitura pra hoje em dia, colocando tecnologia, mas mantendo a principal temática, que seria esse meio que, seria mais ou menos uns jogos mortais, só que com as pessoas assistindo, e não se importando com a violência que tá em tela. Eu acho que seria um filme, uma reeleitura interessantíssima, que daria pra se fazer. E em primeiro lugar nessa lista, talvez um filme que seja um pouco polêmico, mas curtindo a vida doidada. Eu sei que curtindo a vida doidada, ele é um clássico do cinema. Eu sei que muita gente pode querer que não mexa nesse clássico, porque pode afetar ele. Mas ele é um filme que eu acho que, de todos os que eu me ensino aqui, ele é o que mais encaixa com o Cobra Kai. Porque o Cobra Kai, ele pegou a ideia principal, e ele reimaginou totalmente ela. Imagina o Cordeiro da Vida Doidada, que é um filme de um cara, que é o Ferris Piller, que ele resolve ter um dia de folga, um dia que ele vai fazer tudo que ele quer, ele não vai se importar, e você vê que ele já fez isso, muitas vezes naquele universo, porque durante o filme, você vê que tem várias desculpas que ele já dá. Então, imagina se você mostra esse filme no futuro, com duas opções, você pode mostrar o filho dele, fazendo um dia de folga, e ele já adulto, não gostando que o filho faça isso, que seria uma quebra totalmente de paradigma, do que a gente conhece do personagem, ou a gente pode mostrar ele no futuro, sendo por exemplo, ou algum político muito importante, ou por exemplo, um secretário muito importante, e ele resolvendo tirar um dia de folga, viver, sei lá, com o filho dele, ou viver sozinho, um dia onde ele vai fazer tudo o que ele fazia, quando ele era adolescente. Eu acho que isso seria uma temática, muito interessante, e daria para entregar mensagens interessantes, sem contar que seria uma releitura, que eu acho que todo mundo assistiria. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, o link para as minhas redes sociais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir, o link para as redes sociais do canal estará aqui embaixo, caso você queira seguir as redes sociais do canal, o link para o blog do Espírito do Rabino estará aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos inscritos, e aí, você concorda que esses filmes mereciam uma releitura? Comenta aqui embaixo, qual filme clássico você acha que merecia uma releitura? E eu volto no próximo vídeo.